Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem sentar. Obrigado, Reverendo Oresvaldo, por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesta abençoada igreja. Que Deus abençoe todos os pastores, pregadores, toda a juventude da igreja, todos os irmãos. Trago também saudações da nossa igreja em São Paulo, o pastor José Welton Bezerra da Costa, e o nosso presidente da CJDB, o pastor José Welton Costa Júnior, com quem eu tenho mais contato direto com ele, nas atividades do Ministério do Belém, na Confradesp, na FAESP, e também nas escolas bíblicas de obreiros todos os anos. E também trago saudações da minha esposa, posso esquecer disso, é um pedido dela, porque agora em outubro nós completaremos 38 anos de casamento. Graças a Deus. Já temos três filhos e três netinhas abençoadas. Graças a Deus. Que bênção estar aqui com os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos podem permanecer sentados, não tem problema. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje estamos, mais uma vez, celebrando a Deus, o nosso serviço religioso. E especificamente, o serviço está sob a responsabilidade da juventude da igreja. E quando nós lemos a palavra de Deus, especificamente Romanos 12, 1 e 2, nós percebemos que o Espírito Santo, mais uma vez, quer nos falar muitas coisas importantes, urgentes, interessantes e gloriosas. Nós estamos aqui para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito lindo quando nós lemos essa narrativa bíblica. E aqui na minha bíblia, na versão que estou usando, o título é Consagração a Deus. Humildade e fidelidade no uso de seus dons. É claro que não falaremos aqui sobre os dons do Espírito, sobre os dons espirituais, mas o Espírito Santo nos leva hoje a meditar um pouco sobre a consagração a Deus como contracultura do mundo. A consagração a Deus como contracultura do mundo. Mas há também um título que julgo ser de extrema, é importante fazer menção dele, que é o que nós lemos aqui no texto bíblico, que fala exatamente sobre a antropologia do corpo e a antropologia da mente. A teologia do corpo e a teologia da mente. Porque a leitura que percebemos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza duas coisas inseparáveis, o corpo e a mente. Mas quando pensamos sobre consagração como contracultura do mundo, como contracultura da sociedade, como contracultura do pensamento humano, surge logo a seguinte pergunta. O que é cristianismo? O que é evangelho? O que é palavra de Deus? Qual é o significado da encarnação? Qual é o significado da crucificação? Qual é o significado da ressurreição? Por que cremos naquilo que acreditamos? Qual a razão que nos faz estar aqui? Porque hoje, mais uma vez, estamos celebrando a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a segurança que nós temos da nossa salvação? Do nosso relacionamento com Deus? Porque Paulo aqui, ele chama a atenção de todos nós, exatamente sobre a consagração a Deus. E esse é um dos assuntos que dificilmente ele é pregado, ele é ensinado, ele é falado, ele é proclamado nas nossas igrejas. Que é exatamente a doutrina da consagração a Deus. Ou seja, a santificação. Mas a santificação não é apenas a santificação do Espírito. Não é apenas a santificação da mente. Mas é também a santificação do corpo. A consagração a Deus é uma consagração plena. É uma consagração integral. É uma consagração holística. É uma consagração completa. É uma consagração que exige Espírito, mente e corpo. E quantos aqui estão para consagrar mais e mais as suas vidas a Deus? Portanto, irmãos, nós temos também, poderíamos chamar essa mensagem também de pedagogia do corpo-mente. Que é a santificação e racionalidade. Porque também aqui nós notamos a santificação e a racionalidade. Mas, o que mais nos chama a atenção são exatamente cinco pontos que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele prioriza, ele mostra, ele evidencia. E ele, pelo Espírito Santo, pode nos ensinar muitas coisas a esse respeito. Por isso que a consagração é uma coisa gloriosa. porque é no primeiro livro da Bíblia, segundo a tradição heloísta, Gênesis capítulo 1, 26, a Bíblia diz que o homem foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, veja que Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Sustentador. Deus é o nosso Libertador. Deus é a nossa Segurança. Deus é a nossa Salvação. Deus é a nossa Proteção. Deus é a nossa Força. Deus é a nossa Santidade. e Deus é a nossa Libertação. Então, a Bíblia diz que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Assim, segundo a tradição heloísta, o homem perde a Santidade. O homem perde a consagração. Mas graças a Deus, que Jesus Cristo, Jesus Cristo, que é o último Adão. Jesus Cristo, que é o homem perfeito. Ele é o nosso modelo de cristianismo. Ele é o nosso modelo de humanidade. Ele é o nosso modelo de libertação. Ele é o nosso modelo de serviço a Deus. Se nós queremos seguir a Deus, nós temos que seguir a Jesus Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado. Porque o nosso modelo de cristianismo é Cristo. O nosso modelo não está na filosofia. O nosso modelo não está nas artes. O nosso modelo não está na literatura. O nosso modelo não está na ciência e nem na tecnologia. O nosso modelo não está absolutamente em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo, o homem perfeito. Por isso que o Evangelho, segundo Lucas, mostra a humanidade perfeita de Jesus. E Lucas não é apenas médico. Segundo a tradição, Lucas é também pintor. E Lucas, como médico, como teólogo, escritor, historiador e pintor, ele consegue visualizar, ele consegue olhar, ele consegue perceber, ele consegue olhar, enxergar a perfeição do corpo de Jesus. A perfeição da humanidade de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui nós temos duas palavras também. A primeira é a palavra irmãos. Irmãos aponta para a eclesia, para a igreja, para a comunidade dos salvos, para os paroquianos pentecostais. E a outra palavra é a palavra mundo, cosmos, que também pode ser traduzida, contextualizada como polis, cidade. Assim é uma distinção entre a eclesia e a polis, entre a igreja e o mundo, porque a igreja não é o mundo, e o mundo não é a igreja. E a igreja tem que tomar uma decisão, se ela é a eclesia, ou se ela é polis, se ela é cosmos, mas a igreja é a igreja, a igreja é a comunidade, a igreja é o povo de Deus. Por isso que Paulo diz que nós somos irmãos, porque a igreja não é um clube, não é um sindicato, a igreja é o corpo místico de Jesus. A igreja é a família de Deus. Então Paulo disse, irmãos, que é diferente do mundo. Por isso que a consagração é a consagração da eclesia, não é a consagração da polis, porque a polis não serve a Deus. Mas a eclesia, a igreja, os irmãos, nós servimos a Deus. E nós não servimos a Deus apenas no culto, nós servimos a Deus cotidianamente. Nós servimos a Deus continuamente, nós servimos a Deus diariamente, nós servimos a Deus permanentemente, nós servimos a Deus definitivamente. Porque nós somos irmãos. Quantos irmãos temos aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, veja que essa palavra na língua grega é paracaléu. Rogo-vos, ou seja, é estar junto de, ao lado de. E Paulo aqui está rogando. Rogo-vos, ou seja, Paulo aqui está rogando, ou seja, está junto de, próximo de, ou seja, ao lado de. Então rogo-vos, porque, irmãos, isso aqui é urgente. porque Paulo, inspirado pelo Espírito, ele como pastor, ele como apóstolo da graça, ele diz, rogo-vos, paracaléu, porque isso é urgente, e é necessário, porque a consagração a Deus é uma coisa séria. a consagração a Deus é urgente. A consagração a Deus, ela é necessária. E a consagração a Deus, ela é gloriosa. Porque quando nós nos consagramos a Deus, nós servimos a Deus da beleza, da sua santidade, da sua glória, da sua presença, e do seu poder, e da sua sabedoria. Rogo-vos, paracaléu. Ele roga, porque, ele percebe, a carência. Ele roga, porque ele como pastor, ele quer socorrer a igreja, ele quer ajudar a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, a eclesia, a comunidade, o povo de Deus, a igreja, o templo do Espírito, a imandade evangélica, nós somos os irmãos. E Paulo está dizendo, rogo-vos, paracaléu. Pelas misericórdia de Deus, ou pela compaixão de Deus. Pela compaixão. E essa palavra, no grego, ela é paristeme, pode ser também, ou seja, pelas compaixões, ou seja, essa palavra, é a palavra, octimos, a outra que é paristeme. Ou seja, pela piedade, pela compaixão, pelo amor, e pela graça de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor, pela piedade, por aquilo que só Deus pode fazer. Porque somente um Deus de graça, pode nos santificar. Somente um Deus de misericórdia, pode nos salvar. Somente um Deus poderoso, pode nos libertar. E somente um Deus grande, pode nos levantar. Somente um Deus infinito, pode nos alcançar. E somente um Deus eterno, pode nos levar para a eternidade. Por isso, pela compaixão, olha o que tínhamos, pela piedade, pela misericórdia. Às vezes nós, achamos que sabemos o que é graça. Nós não temos capacidade mental, cognitiva, de medir o que é graça. Nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum matemático, nenhum lógico, nenhum cientista, nenhum ser humano, é capaz de dizer o que é graça. Porque a graça extrapola, toda capacidade cognitiva, racional, científica, epistemológica, filosófica. porque a graça é tão infinita, quanto Deus o é. É tão eterna, quanto Deus o é. E é tão transcendental, quanto Deus o é. Mas ele mesmo, sendo infinito, eterno e transcendental, ele desceu, ele veio, ele chegou, e se fez homem. E quantos aqui foram alcançados, pela graça? rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, pela piedade, pelo amor, que apresenteis, para esteme, que apresenteis, ou seja, é colocar ao lado, isso é um tipo de posicionamento. Porque quando nós falamos de consagração, Paulo quer nos ensinar que nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar um posicionamento. Nós temos que acordar. Nós temos que assumir a responsabilidade, de seguir a Jesus, para valer. Ou você é crente ou não é crente, evangélico ou não é evangélico, ou é salvo ou não é salvo, não tem o meu termo, na cruz tudo é decidido. Que apresenteis, para esteme. Nós temos que tomar uma atitude, um posicionamento. Porque o cristianismo exige de cada um de nós coragem para seguir a Jesus. Coragem para seguir a Jesus. E o crente corajoso é aquele que renuncia ao pecado. O crente corajoso é aquele que leva a sua cruz. O crente corajoso é aquele que serve a Jesus. O crente corajoso é aquele consagrado a Deus. Por isso que Paulo está dizendo para esteme, colocar ao lado, que apresenteis. porque se nós observarmos, irmãos, o Novo Testamento, os princípios categóricos do Novo Testamento, os imperativos do Novo Testamento, porque o cristianismo é imperativo. e nós temos que tomar hoje uma decisão. E a cruz exige de cada um de nós uma decisão. Isso também está no Antigo Testamento. E a ilustração é Josué. Quando Josué, ele propõe qual é a decisão que vocês vão tomar hoje? E aqui Paulo está dizendo que apresenteis. Não é Deus que tem que se apresentar, é você. Somos nós que apresenteis. O vosso corpo soma no grego. E aqui nós temos a antropologia do corpo. Porque a santificação é a santificação é a santificação do espírito. É a santificação da mente. Mas é também a santificação do corpo. O corpo é tão importante na Bíblia que Deus fez o homem com o corpo. e Deus também usa um corpo. E o verbo se fez corpo. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez pessoa. E o verbo se fez gente. que apresenteis o vosso corpo. Ou seja, a nossa antropologia, a nossa humanidade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões, que apresenteis o vosso corpo, soma. em sacrifício vivo. E a ideia aqui, a imagem do sacrifício, é esse corpo está no altar. Mas graças a Deus, segundo Romanos, capítulo 6, nós morremos com Cristo na cruz e com Ele também nós ressuscitamos. Que apresenteis o vosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque, segundo Paulo, Romano 6, com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. mas nós temos que apresentar a Deus o nosso culto, o nosso serviço de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Mas nós apresentamos no corpo, o corpo é tão importante que Ele ressuscitará. A teologia do corpo é também a teologia da ressurreição do corpo. Porque Deus criou o homem espírito, mente e corpo. E esse corpo também aguarda a redenção. Mas enquanto esse corpo Ele não se transforma, Ele não é um novo corpo na ressurreição e nem uma transformação no arrebatamento da igreja. Mas hoje esse corpo Ele tem que ser consagrado a Deus. E a ideia aqui é ser sacrificado. e esse sacrifício Ele deve ser um sacrifício vivo. Como pode? Porque o animal ao ser sacrificado no Antigo Testamento ele morre. Mas aqui o sacrifício é vivo. Por quê? João diz Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que morre e o nosso sacrifício na cruz é um sacrifício vivo porque nós não somos vítima. Jesus é a vítima definitiva. Mas a consagração é de um sacrifício vivo. É de um sacrifício santo. E agradável a Deus é interessante que essa consagração esse serviço a Deus esse sacrifício Paulo diz que é o vosso culto racional. Eu sei que muita gente prega que nós temos que ter um culto racional. Outros dizem que nós temos que ter um culto inteligente. Outros dizem que nós temos que ter um culto lógico. Outros dizem que nós temos que ter um culto interessante. Outros dizem que nós temos que ter um culto atraente. Mas o culto racional sabe o que é? é a santificação do corpo. Não existe santidade separada da racionalidade da vida cristã. Porque a santidade é a santidade também do corpo. E a santidade do corpo é exatamente a racionalidade da fé. Que é o nosso culto racional. portanto não existe culto racional sem santificação do corpo da nossa humanidade. Da nossa natureza humana. E essa palavra no grego é lógicos. Ela indica para pensamento, vontade, sentimento que é o que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo agradável a Deus que é o vosso culto racional. Culto racional não tem nada a ver você entender teologia bíblica, teologia sistemática, hermenêutica, língua grega do novo testamento, filosofia lógica, metafísica, não. O culto racional é a santificação do crente. É a santificação do corpo. é a mortificação da natureza humana, é a santidade da natureza humana, é a consagração da natureza humana, é a humilhação da natureza humana, é a natureza humana se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, pedir a misericórdia de Deus, o socorro de Deus, a graça de Deus, e o poder de Deus, e o Espírito Santo assistindo da sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, crentes racionais são crentes que se santificam, crentes racionais são crentes que se consagram a Deus, crentes racionais são crentes que têm vida no altar, crentes racionais são crentes que servem a Deus em Espírito, em verdade, crentes racionais são crentes guiados pelo Espírito, crentes racionais são crentes guiados pela palavra, crentes racionais são E não vos conformeis Essa palavra Susquematizo no grego É moldar-se De acordo com E não vos conformeis Com este século Com este mundo Com a cultura do mundo Com o pensamento do mundo Com o gosto do mundo Com o temperamento do mundo Com a ideia do mundo Com a satisfação do mundo Com o prazer do mundo Com a idolatria do mundo Com o pecado do mundo Com a vaidade do mundo E não vos conformeis Moldar-se de acordo com Porque hoje a igreja Corre o risco De se afastar da cruz Mas eu creio que todos Os verdadeiros crentes Não negarão O nome de Jesus Nós temos que provar Hoje em pleno século 21 Hoje no Brasil Na América Latina Nessa sociedade Pós-moderna Secularizada Materialista Capitalista Sensualista Endonista Individualista Pragmática Que não quer nada Com Deus Existe uma igreja Que serve a Deus Que glorifica a Deus E que serve Ao nome de Jesus Cristo E não vos conformeis Susquematizou Moldar-se de acordo Com Porque a filosofia Da igreja É diferente Da filosofia Do mundo A política Da igreja É diferente Da política Do mundo A leitura Que a igreja Tem da Bíblia É diferente Da leitura Que o mundo Tem da Bíblia A teologia Da igreja É diferente Da teologia Do mundo A teologia Do mundo É uma teologia Deísta Deus criou o mundo Mas está distante Dele Nós somos teístas Deus criou o mundo Mas ele continua Governando o mundo Quem acha Que Deus está longe Se afastou E está enganado Deus continua O mesmo Deus Pai Criador Onipotente Criador dos céus E da terra É o Deus Tanto transcendental Mas é o Deus Emmanuel É o Deus Conosco O Deus Que está aqui Na sembraia De Deus E nosso Senhor Quantos aqui Sejam assim Deus Todo-Poderoso Levante a sua mão E glorifique o nome De Jesus E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Culto racional E agora entendimento Corpo Culto racional E entendimento Transformai-vos Metamofo Metamofo Isso é uma transformação É transformar-se em outra forma Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Porque a consagração A Deus Não é apenas A consagração Do corpo Mas é também A consagração Da mente A consagração Do entendimento A consagração Do sentimento A consagração Das emoções A consagração Da vontade A consagração Da psicologia Humana A consagração Da integridade Do ser humano Mas transformai-vos Transformar-se Em outra forma Pela renovação Do vosso entendimento Irmãos Isso aqui É a neurociência Do Espírito Santo Pela renovação Do vosso entendimento Mas a responsabilidade É nossa Mas a operacionalidade É do Espírito A graça É de Deus Existe um debate Sobre natureza E graça Mas a natureza É assistida Pela graça O que é Que o homem Perdeu No Éden O homem O homem perdeu A liberdade Não a sua vontade Mas a liberdade Ela só será resgatada E ela só é resgatada Quando o homem Ele se converte A Deus Quando a graça opera Quando o Espírito Santo Trabalha Porque nós perdemos A liberdade Mas a vontade Não E a vontade O homem Quando se converte A Deus Ele é assistido Pela graça Porque a graça Opera na vontade E a liberdade Ela também opera Pela graça E a graça De Deus Que é a liberdade Não apenas A liberdade Do homem Mas também A vontade Por isso Irmãos Que na ressurreição De todos os crentes Nós nunca mais Teremos possibilidade De pecar Por causa da graça Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Então veja que Essa transformação É transformar-se Em outra Forma Qual é a nossa Imagem hoje? Gênesis 1, 26 Nós fomos criados Segundo a imagem E semelhança De Deus Qual é a nossa Imagem hoje? Com o que nós Parecemos hoje? Com o que nós Nos identificamos Hoje? Jesus Cristo Deve ser a nossa Identidade espiritual Jesus Cristo Deve ser a nossa Identidade humana Porque o verbo Se fez carne A nossa identidade Espiritual Ele é Deus A nossa identidade Humana Porque ele é homem Também Ele tem duas Naturezas E por isso Irmãos Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que Experimenteis Docmaso Ou seja Testar Examinar Investigar E escrutinar Também Analisar Para que Experimenteis Qual seja A boa A agradável E vontade De Deus Porque Gênesis 3 O que é que nós Percebemos? Nós percebemos Em Gênesis 3 A doutrina da queda Nós temos A lógica Da queda Quando A mulher Diante da árvore Do conhecimento Do bem e do mal A Bíblia diz Que ela Ela percebeu Que a árvore Era Boa Agradável E perfeita Mas a lógica Do evangelho Não é a lógica Da queda A lógica Do evangelho É a lógica Da graça É a lógica Da cruz É a lógica Da salvação É a lógica Da misericórdia De Deus Por isso que Paulo diz Para que Experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita Ou desejável Vontade De Deus A consagração A consagração A Deus É isso A consagração A Deus É a consagração Da natureza Humana É a consagração Do corpo Humano Mas é também A consagração Da mente Humana Do espírito Humano Dos nossos sentimentos Das nossas emoções Da nossa vontade Dos nossos pensamentos Deus hoje quer Uma igreja Santificada Consagrada Uma igreja Que sirva Deus Espírito E verdade Uma comunidade De irmãos Uma eclesia Salva Liberta Santificada Guiada Pelo Espírito E cheia Do Espírito Santo Por isso que Paulo Ele começa Rogo vos pões E termina Perfeita E perfeita Vontade De Deus E é isso Que Deus quer De todos nós Hoje Hoje é O culto Da juventude Deus quer Uma juventude Comprometida Com Jesus Crucificado E ressuscitado Deus quer Uma juventude Consagrada A Deus Deus quer Uma juventude Evangelicamente Pneumática Deus quer Uma juventude Evangelicamente Santa Deus quer Uma juventude Que ora Deus quer Uma juventude Que lê A Bíblia Deus quer Uma juventude Que faz A diferença E é diferente Deus quer Uma juventude Que teme A Deus Deus quer Uma juventude Que sirva O Senhor Mas ele quer Uma juventude Consagrada Uma juventude Santa Uma juventude Que renuncia Ao mundo Uma juventude Contra a cultura Ele quer Uma juventude Que tem A psicologia Do reino A antropologia Da graça E a sociologia Da misericórdia De Deus Aleluia Fiquemos de pé E vamos orar Aleluia Aleluia Nós queremos Perguntar Se tem Entre nós Alguém Que ainda Alguma pessoa Que ainda não é evangélica Ainda não é crente De Jesus Cristo Não serve a Deus Temos alguém Entre nós Levante a sua mão Tem alguém Entre nós Que ainda Ainda não é evangélica Não é cristã Não serve a Deus Tem alguém Aleluia Não tem Alguém Que está afastado Da igreja Está Não frequenta mais a igreja Tem alguém Que já está distante Temos alguém Eu também gostaria De orar Nesse momento Pelos jovens Jovens Que tem uma chamada De Deus Jovens Que querem Consagrar Suas vidas A Deus Jovens Que querem Servir a Deus No ministério Jovens Que querem Testemunhar De Deus Na universidade Na faculdade Na sociedade Na academia Jovens Que querem Servir a Deus Jovens Que querem Ser cheios Do Espírito Santo Jovens Que tem uma chamada Se você tem Uma chamada De Deus Vem à frente Eu quero orar Por você Se você Tem uma chamada De Deus Tem vontade De fazer A obra De Deus Vem à frente Eu também Um dia Fui jovem Comecei a pregar Evangelho Aos 16 anos De idade Deus me chamou Muito cedo E hoje Deus me levou A estar Por muitos países Mais de 40 países Evangelizando Pregando Evangelho E terenando líderes Deus tinha Uma chamada Comigo Deus Deus abriu as portas Me colocou Na universidade Fiz três doutorados Em filosofia Pela universidade Cambridge E doutorado Em educação Reconhecido Pela federal De Alagoas O Espírito Santo Me chamou E na universidade Eu prego Evangelho De Jesus Cristo Contra o marxismo Cultural Contra o liberalismo Progressismo Contra essas ideologias Infernais Por quê? Porque o Evangelho É o poder De Deus Aleluia Vem à frente Você que é jovem Você que tem Uma chamada De Deus Você que quer ser Um profissional Bem sucedido Para servir a Deus Você que quer ser Médico Professor Pedagogo Advogado Engenheiro Matemático Cientista Biólogo Vem à frente Nós vamos orar por você Você que quer Entrar na universidade E quer mostrar Na universidade Que o Evangelho É a palavra de Deus Que Jesus Cristo É a lógica de Deus Que Jesus é a verdade O Espírito Santo Pode usar você Oh, aleluia